Olá, meus amores! E aí? Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, nós vamos estar testando um produto juntas. Eu comprei esse creme aqui, ó. Esse aqui. Eita. Deixa eu botar isso assim, ó. O que dá pra ver melhor? Ele é TCS. Bem, tutano, colágeno, silicone e oito ativos funcionais. É um creme dessa marca aqui. Euroderm Profissional Expertise. Ai, ai. Olha. É esse creme aqui. Aí nós vamos estar testando juntos. Ele promete hidratação umidificadora reestruturante. Aí vamos testar ele. Pra dar a luz? É difícil. Vamos estar testando ele. Vamos ver se ele vai funcionar no meu cabelo. Foi a moça da perfumaria, né? Que me indicou esse creme aqui. E ela disse que é muito bom, né? Que não era papo de vendedora. Aí eu falei que eu ia levar, né? Pra testar. Aí vamos testar aqui juntas. Eu nunca usei. Nunca nem usei essa marca. Euroderm. Tá aqui que é uma profissional Expertise. Ó. Tá dizendo que é uma linha profissional. E bora testar pra ver se funciona mesmo. Tá dizendo maciez permanente. Cabelos extra secos. Louro, né, querido? Nas pontas se seca muito. Eu tenho agora... Dei uma relaxada no cabelo. Tava fazendo muito vídeo, né? De receitinha e tal. Tava fazendo várias. Aí agora parei um pouquinho. Dei um tempo. Deixei o cabelo um tempo sem fazer nada. Pra ver se ele dá o jeito dele. Um pouquinho. Aí eu comprei... Eu resolvi comprar um creme bom. Falei assim, ah, vou comprar um creme assim. Que tenha bastante ingredientes, né? Pra só passar ele uma vez na semana. Não ficar fazendo uma hidratação mais simples também. Porque muita hidratação sempre... Também não é bom pro nosso cabelo, né? Aí, ó. Vou mostrar ele por dentro. Ele é assim, bem branco. Ó. Vou tentar aqui. Ó. Bem branco que ele é. E ele, ó. É bem consistente, ó. Não cai à toa. Também não posso fazer muito se ela cai. Aí eu vou utilizar ele aí. E nós vamos deixar juntos. Eu já lavei meu cabelo. Eu sempre utilizo, ó. Uma vasilhinha. E uma colher. Pra pegar o creme. Vou colocar aqui no potinho. E vamos voltar aqui pra passar com vocês. Já coloquei aqui, ó. Aí agora a gente vai passar aqui no cabelo. Eu já lavei, tá? Cabeça com shampoo. Só com shampoo. Somente o shampoo. Olha como é que tá meu cabelo. Eu acho que ele deu uma crescida. Porque depois das luzes, eu tive que cortar, né? E também deu uma quebrada. E... Então... Ó. Vamos passar aqui o creme. Eu primeiro passo, assim, uma quantidade boa. E depois eu vou repartindo. Esse creme tem um cheirinho bem fraquinho, assim. Não tem um cheiro muito forte, não. Pra quem não gosta... É bem fraquinho, assim. Parece um perfuminho, aqueles perfuminho água de cheiro. Acho que é assim que fala. É bem fraquinho. Parece bastante. Pronto, meus amores. Já passei o creme no cabelo todo. Eu gosto de já ir penteando o cabelo. E ir inovando todo o frio. Que aí eu acho que o cabelo absorve mais o creme de hidratação. Aí é isso. Agora eu vou esperar aqui uns 30 minutinhos. E depois eu mostro pra vocês o creme que eu vou utilizar pra finalizar. Porque é um creme novo. Já apareceu aqui no canal. Mas eu nunca fiz, assim, esse tipo de vídeo com ele aqui. Aí eu deixei aqui uns minutinhos e já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Então, meus amores. Já tirei a hidratação do cabelo, ó. Agora eu vou vir aqui e vou passar o creme. E vou finalizar. E vou mostrar... Vou estar mostrando pra vocês o resultado final. Eu usei esse creme aqui, ó. Da Belly Hair. Não sei se fala assim, mas vai ser sim. E ele é cachos da onda. Creme de pentear. Ele tem gel de babosa e óleo de oliva também. Eu tenho usado ele. E sempre que eu posso, meu cabelo fica muito bom com ele. Aí, aparentemente, assim, com essa hidratação. O meu cabelo parece que eu meio macio. Não tá assim que eu lavei. Às vezes a gente utiliza algum creme. E fica meio áspero, assim, o cabelo, sabe? Você pega assim, fica, sabe? Fica meio esquisito. Quando você tira a hidratação. Esse não. Até que ficou macio o cabelo. Aí eu vou finalizar com esse creme aqui. E vou voltar pra mostrar pra vocês o resultado. Ah, e ele tem proteção térmica também, tá? Eu tenho gostado dele. Por enquanto, meu cabelo ainda não enjoou, né? Porque meu cabelo é assim. Daqui a pouco que ele vai, enjoa. Mas, tenho gostado dele. Aí é isso. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar ele já seco e finalizado. Então, meus amores, voltei aqui pra mostrar o resultado final pra vocês. Olha como é que ficou meu cabelo, ó. Vou pegar aqui umas mechinhas. Pra vocês verem de perto, ó. Eu sequei ele no secador, tá? Pra ser mais rápido. Aí ele fica bem enrolandinho, ó. Também ele fica com um comprimento maior. Porque eu sequei no secador, aí dá uma esticada a mais na raiz. Ficou assim, eu até que gostei. Eu achei que ficou bem hidratadinho, ó. Olha o cachinho como é que tá. Tá vendo? Eu gostei. Vou ficar testando, né? Eu vou usar mais vezes. Pra saber qual vai ser minha segunda impressão. Mas, eu gostei. E eu digo que meu cabelo tá crescendo, ó. Porque, olha só esse cachinho aqui, ó. Como é que já tá. O meu cabelo teve uma queda, né? Caiu um pouco. Tava caindo um pouco. Aí, eu também cortei. Mas, aqui foi queda. Olha só. Porque aqui nem tem parte loira, ó. Mas, ele tá se recuperando. E tá assim, ó. Mostrando aí pra vocês a realidade. Tá bem melhor. Tá bem mais cheio também. E eu tô usando também chá de alecrim. Burrifo no cabelo. Só no couro cabeludo. E deixo. Não tô tirando. É. Tem muitas receitinhas que falam pra tirar o chá de alecrim. Depois, você passa e deixa um tempinho. Tipo, uma, duas horinhas. Depois, tira ele. Eu não tô fazendo isso. Eu passo e deixo direto. Porque, eu não vi que tem nenhuma contraindicação. Em questão de, ah, tem que tirar. Porque isso não faz mal. Ou alguma coisa assim. Traz oleosidade. Não vi nada relacionado a isso. Então, eu peguei. Ah, vou só passar. E deixa aí secar normalmente. Normalmente, eu faço isso quando eu lavo o cabelo. Porque precisa ser com a cabeça limpa. Aí, eu tenho feito isso também. Acho que tem ajudado. Aí, foi esse resultado, gente. E aí, o que vocês acharam? Se vocês já usaram esse creme, me fala aqui no direct... No direct, não. Nos comentários aqui, pra eu saber também, ó. Esse aqui, ó. Ai, tem que ser de longe. Da Euroderm Profissional Expertise. Dessa marca. É esse aqui. DTCS. Aí, eu gostei. Maciez permanente. Cabelo extra seco. Eu achei que meu cabelo ficou macio mesmo. Porque, gente, eu comprei um creme esses dias. Que, meu Deus do céu. Todo mundo fala tão bem do creme. Tão bem de hidratação. É de... Os dois em um. Os dois em um. Todo mundo fala muito bem dele. Mas, no meu cabelo, ficou o bagaço da hora. Sabe? Ouro. Não, não sei. Ficou legal. Mas, esse até, como primeira impressão, tá aprovado. Vamos ver depois, né? Conforme eu for usando. Como o meu cabelo vai reagir. Esse é só o de hidratação, tá? E é isso, gente. Esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, assim. De primeiras impressões sobre um produtinho. E eu vou ver se eu trago esse conteúdo aqui também pro canal. Que eu achei legal também de fazer. Era uma curiosidade que eu tinha. Que a moça falou assim. Ah, lembra esse creme aqui. É um papo de vendedora, né? Mas, até que eu gostei. Achei que meu cabelo ficou macio. Aí, vamos ver conforme eu for usando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like aí. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. E era isso. E se você tiver alguma sugestão de vídeo também, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.